Quartas de final do campeonato mineiro em Nova Lima, Vila e Atlético, que faz o primeiro com Leandro. Guiba acerta o chute da entrada da área e empata, 1 a 1. Vira-vira do Leão, Guiba toca para Marquinhos completar. Vila Nova 2 a 1. Adão de cabeça fecha o placar, Vila Nova 3, Atlético Mineiro 1. O Atlético tem de vencer por dois gols de diferença domingo que vem no Mineirão para passar a semifinal.